Boa tarde, gente! Hoje estamos encerrando a primeira temporada do Mais Saúde. Então, diferente dos outros quadros, eu estou aqui porque eu quero relembrar com vocês alguns momentos que passamos juntos durante esses sete meses. Eu mostrei pra vocês como é a minha rotina, várias atividades físicas que eu gosto de fazer quando eu não consigo ir pra academia, várias receitas com alimentos saudáveis e gostosos pra ninguém sair da dieta, falei da diferença de proteínas, carboidratos e gorduras boas, ensinamos como ler uma tabela nutricional, moda fitness, mitos e verdades de suplementos, entrevista motivacional, entrevista com vários profissionais da área da saúde, como nutricionistas, médico e psicólogo, tudo isso pra vocês terem uma vida mais saudável. E agora, nós separamos com muito carinho três assuntos da temporada do Mais Saúde pra vocês relembrarem. Só a TVT! Como que a gente faz pra saber se um produto é 100% integral? Na verdade, nós temos que avaliar o rótulo do produto, né? Muitas vezes, o que que acontece? Eu olho lá, alimento integral, né? Mas eu preciso virar o alimento. Lá onde tiver opções, ingredientes, o primeiro ingrediente tem que estar escrito farinha de trigo integral. Como exemplo, esse pão integral, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico e farinha de trigo integral. Então, nós vemos que a primeira opção não é a farinha de trigo integral. Ou seja, o pão não é integral. E agora, pessoal, nós vamos mostrar pra vocês a execução correta dos principais exercícios feitos dentro de uma academia. Vem com a gente! Então, pessoal, esse exercício que a Nata tá demonstrando agora é o leg horizontal ou o leg 180. O erro comum desse exercício é quando a pessoa, ela empurra o aparelho, ela empurra o peso, ela faz uma extensão total do joelho. Então, é sempre mantendo um semi-flexionado, igual a Nata fazendo aqui. Algumas pessoas, ela tem um joelho hiper-estendido. Aquele joelho que, quando a pessoa tá de pé, você vê o joelho da pessoa fica formando um semi-arco pra trás. Então, esse joelho, ele pode lesionar. Você pode fazer uma pressão muito grande na patela e, ao longo do tempo, também causar uma lesão de joelho. Bom, pessoal, o ovo tá pronto, tá lindo, tá com cheiro muito bom. E é isso. Na Páscoa, ninguém precisa passar vontade. É só trocar os ingredientes normais para os ingredientes saudáveis e todo mundo pode comer sem culpa. Agora, eu vou cortar o ovo pra vocês verem como que ele tá por dentro. Gostaram das dicas? Então, eu espero que vocês continuem motivados, que vocês não percam o foco. Procurem sempre um profissional da área da saúde pra estar auxiliando vocês, pra vocês atingirem os seus objetivos de uma forma rápida, segura e saudável. E lembrem-se que nunca é tarde pra começar. Eu quero agradecer de coração o Barreto, a Mira e toda a equipe do SBT, o Luciano da NutriStore e toda a equipe da Nutrata, que são suplementos que eu uso, eu confio, eu indico, que inclusive já até mostrei aqui pra vocês vários produtos deles. Quero agradecer também de coração todos vocês aí de casa, que estiveram comigo durante todo esse tempo. E antes de encerrar o quadro, eu quero mais uma vez mostrar pra vocês um excelente produto da Nutrata. O Proto 6 é a solução ideal para atender as necessidades proteicas de um indivíduo ativo. Ele traz em sua exclusiva composição seis tipos diferentes de fontes de proteínas, contribuindo para o aumento de massa magra, diminuição de gordura, melhor o rendimento nos treinos e máxima recuperação. Vocês encontram nas melhores lojas de suplementos da sua cidade. Bom, gente, então é isso. Quem quiser relembrar os quadros do Mais Saúde, estão todos disponíveis no meu canal do YouTube e no meu Insta. Espero que vocês tenham gostado. Vou sentir muita saudade das nossas segundas. Um grande beijo pra todos e fiquem com Deus! Um grande beijo pra todos e fiquem com Deus! Um grande beijo pra todos e fiquem com Deus! Obrigado.